Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira, aqui no Investir Com a Justiça, nós temos o Compom da Tese para comentar os assuntos mais relevantes que tivemos durante a semana. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os links para quem quiser explorar um pouco mais os assuntos que eu toco aqui, então eu dou a entrada aqui, é justamente quem quiser aprofundar, tem os links para dar uma força, para dar uma ajuda. De qualquer forma, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Para quem está aprendendo ainda como é que o canal funciona, vale a pena, opa, o vídeo da organização do canal, que tem embaixo de cada um a abertura de mercado ou na página inicial do Instagram, do YouTube, ou além disso, a gente tem os shorts e reels que eu publico direto, que ajudam, acabam abordando as notícias que acabam parando aqui na sexta-feira. A gente teve, logo no começo da semana, a prévia do PIB, o chamado prévia do PIB, BCBR, está registrando alta acima do esperado. A gente tem 0,82 no mensal, 2,45 no 2023, nada que chame absurdamente a atenção, nada que provoque a continuidade, nada que incomode na continuidade do arrefecimento da inflação aqui no Brasil, que justamente permite a continuidade da redução dos juros. Então, mostra a força da economia, não aproximando nada de uma recessão, nem nada disso, e ainda assim, com a continuidade da inflexão no macro, que possibilita a continuidade das reduções de juros. Em outro ponto, o governo, finalmente admitindo que não tem como fazer, então, voltando atrás na tentativa de reonerar a folha de pagamento através de medida provisória, depois de conversa com o retorno do Congresso, a gente tem aí o Haddad confirmando o que foi falado pelo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, que a gente vai ter essa tentativa de reoneração jogada para o Congresso como projeto de lei em regime de urgência. De qualquer forma, líderes ali do Congresso e tal já falam em off que isso deve ser levado como uma sugestão, mas assim, 17 setores que tendem, que teriam que ser, teriam que passar a oneração do faturamento para a folha de pagamento, o lobby ali deve ser muito forte, já foi negado duas vezes daqui pelo Congresso, duvido muito que esse negócio passe. Então, o que a gente pode ter é algum nível de alteração combinado, já estava fechado para 2027, então acho um pouco provável que isso daqui tenha algum nível de alteração que seja relevante. Junto disso, a gente já tem o governo também recuando ali, voltando atrás e querendo colocar calendário ali para a liberação das emendas que tinham segurado, então assim, mostra aí a diferença que comenta constantemente, a diferença entre a vontade de fazer e a viabilidade política de viabilizar aquilo ali, tá? A gente passando aos ativos que não estão no portfólio, CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, dizendo que efetuou oferta ali para a compra da Intercement, a Intercement tem a tentativa de IPO analisada aqui no canal lá em 2021, tá? Junto a isso, a gente tem também a Votorantim Cimentos, que se não me engano é a maior de cimentos do Brasil, tentando também comprar parte dos ativos ali, tá? Então isso aí deve dar algum movimento aí no mercado brasileiro. A ES Brasil, aberta aí a partir de março, se não me engano, pelo divulgado pelo valor econômico, pelo menos, a receber propostas vinculantes pelos negócios aqui no Brasil, tá? Então é possível, assim, que a gente tenha interesse de várias operações de infraestrutura elétrica nesse tipo de coisa, não sei o quanto eles estão dispostos a picotar as operações ou não, tá? Mas a gente vai ver aí um movimento considerável por algum tempo sobre justamente a definição de qual a possibilidade ou não de venda ali dos ativos, tá? A operação como um todo aparentemente é avaliada em 7 bilhões de reais, o que eu acho que fica um pouco grande demais para ser absorvido por qualquer operação aqui no Brasil, até dali, acho, mas é o tipo de negócio que muito provavelmente eles conseguem tirar mais valor picotando em alguns pedaços, talvez dividindo pela metade, porque tem partes ali da ES que talvez interessem mais uma operação do que outra, não vejo a necessidade de vender o pacote como um todo. Mas a gente vai acompanhar isso, vai ser interessante ver o que acontece. A Vale, e aqui eu botei uma parte que já compareceu da Vale de que não vem indício de problema nas minas, mas a Vale com duas suspensões aí de minas, no Pará, se não me engano, eu falei, é, no Pará, eu falei Piauí no abertura de mercado, vocês me desculpem, mas sem muita informação, eventualmente alguma coisa sai confusa aqui, mas sempre tem ali o short, real ali com a informação mais correta. De qualquer forma, duas minas no Pará com licença suspensa, tá, se não me engano é um Sapuma e a outra é a Sossego. De qualquer forma, movimento ali pelo governo local, tá, isso daí vem depois de uma quantidade absurda de declarações do governo federal e a tentativa de emplacar o Guido Manteca, então assim, um contínuo incômodo com relação à Vale e a parte que me chama atenção aqui que nunca foi falado nada com relação à suspensão das licenças e agora do nada, foi uma num dia e outra na sequência, algo aí para observar, não acho que afeta a operação da Vale, mas algo para observar aí porque pode ser indicativo de algum nível de pressão. A Cielo com os acionistas pedindo uma assembleia especial para revisar o valor da oferta pública de ações do OPA pelo Banco do Brasil e Bradesco para a tentativa de fechamento de capital da operação, eles acharam que aquele valor de R$5,35, se não me engano, R$5, alguma coisa, é muito baixo, alguns já falaram ali de R$8,00, acho pouco, não vejo muito o valor subindo lá em cima, mas vamos ver, vamos acompanhar o que acontece. Nos ativos do portfólio a gente tem, obviamente, o que chamou a atenção nessa semana, o Mubadala assumindo o controle da Donald Burger King, da Zemp. A gente, no final de semana, publicou um reel em short falando ali do fato relevante de que tinham aceitado, a oitava e a nona emissão de debêntures tinham aceitado o waiver caso o Mubadala viesse a assumir o controle, aquilo ali parecia muito indicativo de que tinha um planejamento para aquilo. Na sequência a gente viu vazamento ali de informações de que estava negociando, que foi confirmado depois pela Zemp, mas de que estavam negociando a compra da parte do Starbucks aqui no Brasil, dos ranqueados aqui no Brasil, que é aquela que entrou em falência junto com o Subway e por aí vai, e que a Mubadala já estava negociando, meio que em nome da Zemp, com a matriz lá fora. Na sequência disso, justamente, venda de participação da Fitpart, basicamente na mesma quantidade de ações de participação, que o Mubadala cresceu, chegando ali, se não me engano, a 57%, 56%, alguma coisa assim, por cento da operação, o que leva eles a serem os controladores da operação. Não vejo isso como problema, não me parece ter interesse em mexer demais a coisa, nem ter problema com o RBI, com o Wrestling Brands International, que é quem é dono das franquias de Popeyes e Burger King, de modo que acho que o que eles querem é controle nesse momento, e justamente acelerar o processo de crescimento, serem mais agressivos, ao invés de tentativa de fechamento de capital, e por aí ver que foi aquele primeiro plano que deu todo o embrólho, tanto pelos acionistas não aceitarem, quanto pelo RBI dizer, olha, se fizer isso, grande chance de a gente não liberar a franquia. Então, assim, acho que a gente tem uma continuidade agora com o Mubadala no controle da operação e com mais agressividade nos investimentos, no que digo assim, de vontade de crescer, expansão e tal, acho que vai ter um direcionamento mais agressivo. E justamente na sequência tem mais uma com um link ali, que é justamente eles falando da negociação, confirmando a negociação com o Starbucks. E por último aqui dos ativos do portfólio, a Minerva está com grupos ali que defendem interesses específicos de consumidor, vendedor de carne, produtor rural lá no Uruguai, tentando travar a compra daquela parte lá das operações, de menor tamanho, mas aquela parte das operações da Marfrig pela Minerva, porque diz que é um risco de competitividade, e a viabilidade disso ou não, a Minerva ainda não se manifestou, imagino que a gente deva ter eventualmente um parecer da Minerva sobre o que está acontecendo. Aparentemente eles, no começo, até durante o, se não me engano, durante a teleconferência, agora não lembro especificamente, eles comentaram isso, não lembro se eles comentaram que era mais tranquilo, que deveria andar mais rápido o Uruguai ou não, mas de qualquer forma, assim, é algo para a gente ver aí. Independente do que aconteça, eu vejo a operação, só para, como eu falei lá, se não me engano, na abertura do mercado, nesses momentos assim é bom para ter uma ideia do que pode ou não pode acontecer, você pensar nos extremos, certo? O extremo 1 seria a operação não consegue fazer a compra da Marfrig e esse negócio vai por terra, volta a ser a operação que era antes e que era uma operação que rodava super bem, que eu via como muito alinhada e que tinha espaço ali ainda para evolução. O outro extremo é o quê? Dá tudo certo, nada disso aqui é um problema. Por que os extremos, né? Porque daí qualquer coisa que está ali no meio, é basicamente ali, a avaliação é basicamente a mesma. Então, o outro extremo é justamente comprar essa operação, que é algo que me deixou bem confortável, que eu gostei bastante da expansão agressiva com a compra das operações da Marfrig como um todo. Então, assim, independente do que venha a acontecer, tese que segue alinhada de formas diferentes, mas tese que segue alinhada, nada que me estimule aí a repensar posicionamento no ativo. Como disse algumas vezes, enquanto a operação tivesse embrólio, dá tempo aí para a gente não ter aceleração de alocação na Minerva agora. Então, tem um pedaço considerável ali de alocação, se não me engano, é a terceira maior posição do portfólio. Tem um pedaço considerável ali de alocação nos 5,20, então não estou provavelmente com pressa, mas é um ativo aí que fica na Miri, que independente de dar certo ou dar errado a questão da Marfrig, a tese como totalinhada, eu prefiro nesse momento que dê certo a coisa da Marfrig, porque eu acho que vai ser um movimento de expansão. de outro patamar de operação, eu acho que é mais positivo, mas não acho que é negativo se por acaso voltar atrás daí. Passando aos podcasts, eu ia dizer as portfórias, passando aos podcasts, a gente tem o Laro Jardim pela CBN, falando todo o relatório ali que foi mandado para o governo passado e para esse governo sobre as deficiências do presídio de Mossorod, onde saíram, de onde fugiram os dois caras do Comando Vermelho, se não me engano, mas os dois presidiários fugiram lá, um presídio federal de segurança máxima. Então aqui, para dar um pouco de contexto ali na coisa, o CBN entrevista com a CBN do Recife, entrevistando o Bolsonaro, entrevista na íntegra, ah, Cassandra, por que o Bolsonaro e blá 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 blá, não sei o que, é um ator político dado que ele tem a capacidade de influenciar uma parte considerável do eleitorado, 35%, 40%. Então isso aqui é o tipo de coisa relevante, entender como é que está se movimentando esse tipo de ator político é relevante. Então, para quem quiser, eu assisti, escutei inteira, acho que ajuda a compreender o direcionamento de um dos componentes ali que vão formar a eleição agora municipal e tal, e lá para frente, eleição de executivo, federal e por aí vai, que faz diferença. Então é importante entender. O The Daily do New York Times, falando da história, o ponto de vista de uma amiga do Navalny, que morreu agora, na Rússia, falando sobre a história dele, um pouco dele, contando um pouco da história dele, um pouco da visão dele, de como ele começou e tal, acho bem interessante, o nome é Putin's Opposition Ponders, A Future Without Alexei Navalny. Na sequência, o The Intelligence, da The Economist, falando sobre os dois anos da guerra da Ucrânia, então fazendo aí um, pegando ali, tocando nos pontos que eles acham mais relevantes, comentando como é que foi esse andamento até agora e por aí vai. Na sequência, o The Daily, novamente, do New York Times, com Trump's Cash Crunch, eles fazem de sacanagem, não é possível, é o nome do negócio aqui. É, basicamente, comentando essa última, esse último caso do Trump que teve ele ali com decisão do judiciário, obrigado a pagar 355 milhões de dólares por causa de fraude bancária, e aí, como isso afeta, porque vem, junto dos 355 milhões de dólares, vem uma, basicamente, uma babá corporativa que vai ter que avaliar o que eles podem ou não podem tomar como decisão e o afastamento da família Trump inteira dos negócios. Então, assim, isso daqui vai dar um diferencial na vida dele, violento ali, tá? Então, isso daqui é interessante, conta o caso para quem tiver interesse. O Bloomberg Surveillance, hoje, falando com o US Treasury Deputy Secretary, basicamente um assessor ali da Janet Yellen, do Tesouro Nacional dos Estados Unidos, falando sobre como é que eles estão ali, como é que eles veem a dinâmica de sanções contra a Rússia e como é que está esse andamento e o que eles podem ver de mais ou menos positivo, médio e longo prazo, daqui mais curtinho, tá? O PBS News Hour falando de um aplicativo lançado nos Estados Unidos que conecta, enquanto você é parado, por exemplo, numa blitz e tal, ele conecta um advogado enquanto você está sendo questionado pela polícia e tal, não sei o que, eu achei bem interessante e parece que tem ajudado a desescalar encontros entre, especialmente quando é carregado racialmente, mas encontros entre policial e o motorista e aí, achei uma inovação assim, mas algo que eu achei que tem um desenvolvimento ali bem interessante, que foi interessante de ver. O nome é App Connects Drivers with Lawyers to De-Escalate Police Interactions during Traffic Stop. E na penúltima aqui, o Decoder Ring, que diga este passagem, não consigo indicar o suficiente, tá? É um podcast da Slate que fala das coisas assim, primeiro, a mulher que faz o Decoder Ring é absurdamente muito, muito, a desenvoltura, a forma que ela desenvolve os assuntos é inteligentíssimo, é divertido, é engraçado, é muito, muito bom, tá? E ela fala de vários assuntos, dos mais variados, aqui falando sobre a guerra contra o rato normal, que é chamado de Norwegian Rat, em Alberta, o estado no Canadá, que se declara um estado sem esse rato. E aí, todo o processo, é engraçado, começa com a discussão sobre controle de peste e quando você vê, você está falando do vínculo que tem do ser humano com o rato, que ele é basicamente uma consequência da gente e toda a discussão de como é, só escutando, tá? O nome é The Alberta Red War, só escutando, assim, é de fato, é interessante, é engraçado, é divertido e fala de um assunto que simplesmente não tem propriamente relevância se você não pegar a parte filosófica por trás daquilo. E por último, aqui o Gastropod, que eventualmente entra aqui, o Gastropod é um podcast que fala sobre comida do ponto de vista histórico e científico, eu acho muito interessante, e aí falando aqui só das partes internas, órgãos internos e da história da alimentação de órgãos, fígado, testículo, intestino e por aí vai, e justamente falando de como tem alguns espaços que têm procurado usar mais isso hoje, basicamente ali uma volta inteira sobre isso, eu achei bem interessante, é divertido e engraçado também, é algo que puxa um pouco fora de mercado financeiro, o nome é Balls and Brands, The Science and History of Offal, Offal é o, como se chama, os órgãos internos. Tá, e por hoje, ficamos por aqui, sem mais delongas, precisando de mim, eu tô sempre no Insta, arroba, investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre atirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa Opera, como é o detalhe, para este final de semana eu vou tentar aí, eu vou começar, vou sentir como é que foi o novo método aí de fazer análise e a gente vai ver quanto a gente consegue ter de ganho de produtividade durante o final de semana, não vou ficar falando número aqui, mas vamos ver o que acontece, não tive a chance ainda de fazer dessa forma, vou fazer de uma forma diferente, aí possivelmente a gente tenha consideravelmente mais análises por final de semana daqui para frente, tá galera, valeu, um beijo enorme e nos vemos amanhã nas trocentas análises que eu consegui fazer, valeu galera, beijão!